Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Que honra, que prazer saber que você está aí juntinho comigo, saber que você está no meio de nós. Bom saber que você está aí coladinho no rádio, na TV comigo, Rodrigo Lucas. Alô, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, meus amigos taxistas, mototaxistas, enfim. Bora, coloca mais água no feijão, coloca mais mistura aí no prato, porque eu quero almoçar juntinho com você hoje, viu? E a gente vai junto nessa vibe positiva. Claro, você vai participando comigo. Pode colocar aqui o WhatsApp pra mim, Matheus, por favor. Já coloca o WhatsApp, ó. 92732760. WhatsApp novo, exclusivo pra você ter aquele tete-a-tete comigo. E eu vou te responder, tá? Pode mandar aqui, ó. 992732760. Eu que te respondo no WhatsApp. Tá bom? Pode mandar aí. Manda a sua foto, manda a sua selfie. Enfim, pode participar com a gente. E através do Facebook também, você pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aqui as fanpages. Cadê a fanpage, Matheus? Põe a fanpage pra gente aí. Ó, Cultura TVC e JP News MS. Tá bom? Participa com a gente. Você que está pelo Facebook, já compartilha a nossa live, já deixa o seu comentário. Enfim, participa conosco porque é sempre uma honra, é sempre um prazer ter você conosco aqui no nosso pulseiro. A partir de agora, até as 13 horas, até 1 hora da tarde, estamos juntinhos, girando com as principais notícias do setor policial. E olha, hoje o nosso programa está repleto. Muitas informações, muitas notícias do setor policial. E no programa de hoje, você vai conferir. A polícia militar recuperou três veículos que haviam sido furtados aqui em Três Lagoas em menos de 24 horas. Aí, ó, esse veículo aí, aquela moto que acabou de passar também. E tem mais um veículo, esse veículo aí, que foi recuperado. Inclusive é um Renault Quid, né? Se não me engano, é um Renault Quid preto, que foi recuperado aqui em Três Lagoas. E por falar em recuperação, os policiais civis da SIG de Três Lagoas recuperaram também outro veículo furtado. Isso aí no bairro Santos Dumont, esse gol aí. Tá bom? E olha, um vigilante flagrou um furto de óleo diesel em uma máquina, em uma propriedade rural de Três Lagoas. E após uma ação rápida, ele conseguiu impedir que esse material, ele fosse levado pelos bandidos. Olha aí, o galãozão aí dentro do veículo. Já, já, você vai saber todos os detalhes, essas e outras, aqui no nosso Pulseira de Prata, que já está no ar. E olha, a gente já começa o nosso programa de hoje trazendo informações. Porque, olha só, apesar de terem fortalecido o policiamento nas estradas rurais aqui de Três Lagoas, né? A gente trouxe essa informação que a polícia realizou várias operações e tem realizado operações na área rural aqui de Três Lagoas e toda a nossa região. Os indivíduos ainda estão atacando as propriedades rurais aqui na nossa região. A polícia militar foi chamada para comparecer em uma fazenda de colheita de eucalipto, onde um vigilante flagrou um furto de óleo diesel das máquinas. E após uma ação rápida, ele conseguiu impedir o furto e impedir que esse material fosse levado por esses bandidos aí. O Alfredo Neto tem as informações. Põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Na madrugada desta terça-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer na BR-158, em uma fazenda às margens da rodovia, próximo à Lagoinha. Por lá, um vigilante que toma conta de maquinários pesados que trabalha na colheita de eucalipto, teria avistado um veículo parado perto do maquinário e se assustou. E chamou a polícia para averiguar o que estaria acontecendo. Dentro do veículo Gol, havia um galão de aproximadamente 60 litros lotado de óleo diesel, que havia sido furtado de um picador. Uma máquina utilizada para picar o eucalipto e transformá-lo em cavaco. A polícia militar e o vigilante fizeram buscas pela localização ali, pela localidade, na tentativa de encontrar os suspeitos de estarem furtando o óleo diesel das máquinas. Mas ninguém foi encontrado. O carro e o galão com 60 litros de óleo diesel foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência. E agora, pela documentação do veículo, o registro no DETRAN, a polícia vai tentar identificar o motorista e localizá-lo para tentar descobrir essa história melhor. Se era ele que estava com o veículo ou outra pessoa e tentar localizar os autores deste furto tentado na madrugada dessa terça-feira aqui em Tras Lagoas. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pelas suas informações. E é isso, né? Você vê, os caras tentaram agir, tentaram, mas não conseguiram. Eles até conseguiram retirar ali o combustível, mas o vigilante foi mais esperto, foi mais sagaz, chegou lá e conseguiu evitar que esses indivíduos pudessem realizar, então, esse furto definitivamente. Eu venho falando sobre isso, a gente vem comentando sobre isso, porque é o seguinte, esses marmanjos, esses marginais, o que eles fazem? Eles migram, eles migram das grandes cidades, onde o policiamento é muito maior e vai para a área rural, onde o policiamento é um pouco menor. Mas aqui em Três Lagoas, a polícia militar, aliás, mandar um abraço ao pessoal do segundo CPA2, aqui de Três Lagoas e toda a nossa região, tem feito um trabalho muito bom e um trabalho efetivo, dando mais segurança para a população. Tá aí, o resultado tá aí. Apreensões acontecendo, nesse caso aí, o vigilante foi mais esperto, ele conseguiu ver ali que ia acontecer o furto e aí ele acionou a polícia, os caras se assustaram e acabaram saindo vazados ali desta ocorrência. Ia ser um prejuízo aí para o dono do maquinário lá, que teria que gastar um pouquinho mais para abastecer novamente as suas máquinas. Parabéns à polícia. E olha, por falar em polícia, uma demanda antiga, que tanto dos pais, quanto dos diretores dos colégios de Três Lagoas, isso a gente já tinha falado bastante aqui, e que voltou ativa na semana passada. É a patrulha escolar. Eu estive lá, eu acompanhei o trabalho da patrulha escolar e trago para você agora na tela do pulseira. Vamos lá. A patrulha escolar retornou na semana passada às suas atividades com foco preventivo e com o objetivo de diminuir e inibir a violência que possa vir a acontecer nas escolas de Três Lagoas. Os policiais irão atuar em conjunto com a direção dos colégios, buscando dar mais segurança, tanto para os alunos, quanto para os professores no interior das instituições de ensino. De acordo com o cabo Tiago Pimenta, um dos policiais responsáveis pela patrulha, a viatura utilizada para o serviço conta com dois policiais que realizam um trabalho de rondas na área externa e interna dos colégios nos três períodos, manhã, tarde e noite, abordando possíveis suspeitos que queiram praticar furtos e roubos ou até mesmo aliciar os alunos para o mundo do crime nas proximidades dos colégios. Bom, o policiamento escolar, de iniciativa do comandante Paulo Ribeiro, ele voltou a atuar, tendo em vista ter tido a pandemia, então parou-se esse policiamento no intervalo da pandemia. E agora, retornando às escolas, ele funciona da seguinte forma, a gente tem uma viatura específica, que já é para a gente ficar no policiamento escolar, atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, que é o da parte burocrática, e a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios. Ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios, visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, que esteja nas proximidades, ou, como diz o outro, está aqui sem uniforme, às vezes você já conhece dos meios policiais, então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações. Feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Um trabalho importante, que além de reforçar a segurança nos colégios, também irá dar um apoio maior ao patrulhamento realizado nos bairros. Além de fazer a ronda dentro dos colégios, visando manter a paz aqui na unidade escolar, a gente atua também, essa parte de fazer o policiamento externo, o que acontece? A gente consegue fazer as rondas, às vezes no bairro, vamos supor, na escola lá do Jupiá, a gente não só vai no colégio em si, a gente faz ronda no bairro, entendeu? Então, dessa forma, visando fazer o patrulhamento preventivo também nos bairros em que está instalada essa unidade escolar. Após dois anos paralisados por conta da pandemia, o patrulhamento escolar voltou a ser realizado na cidade de Três Lagoas. Tanto os colégios estaduais, quanto os colégios municipais, aqui de Três Lagoas, estão recebendo os policiais, trazendo mais segurança para quem entra e para quem sai dos colégios. A Lurdes é diretora da escola Jomap de Três Lagoas e conta que essa parceria é importante. Segundo ela, só dos policiais estarem no interior dos colégios, passam a sensação de segurança a mais, principalmente para os pais que sentem mais confiança ao deixarem seus filhos nas escolas. Assim, é importante para os alunos, para os pais, para as famílias, que acaba passando uma maior segurança, porque um dos maiores problemas, uma das maiores preocupações dos pais é a segurança. E a gente vê a polícia como um agente importante para essa segurança nossa. Então, é para todo mundo, é para toda a comunidade escolar. O patrulhamento escolar, ele é muito bom, fez falta para a gente quando não teve, a gente ficou um tempo sem. E nós estamos muito felizes com o retorno do patrulhamento escolar. É um patrulhamento definitivamente muito importante aqui para a cidade de Três Lagoas, como foi falado na matéria, não só para os estudantes, os professores, mas também para os pais que realmente mandam seus filhos para o colégio e não sabem o que acontece lá. E aquilo que eu falo, o colégio é lugar de estudar. A rua Seiro não tem lugar no colégio. E agora eles vão cair o cavalo, porque a patrulha escolar vai estar lá nos colégios, vai estar patrulhando. E, ó, só da... como ela disse, a diretora falou, só da patrulha escolar está ali. A presença dos policiais, não precisa nem entrar no colégio, mas só a presença dos policiais ali na portaria do colégio, na entrada do colégio, isso já inibe 100% aquelas pessoas, aqueles indivíduos, que de repente queiram praticar algum ilícito ali. É importante. Vai começar... vai começar não. Já começou a ser praticado aqui em Três Lagoas, inclusive em outros estados também já estão aplicando isso. Acho que no Paraná também já tem essa patrulha escolar, que é antiga lá também, né? E agora voltou a ser realizada aqui em Três Lagoas. Parabéns à Polícia Militar, ó. Top, top team. E olha, o quinto grupamento de bombeiros militar aqui de Três Lagoas completa hoje 37 anos, hein? O serviço dos bombeiros militares foi iniciado na cidade em 19 de abril de 1985, com sede inicial nas instalações do 2º Batalhão de Polícia Militar. E hoje fica ali na Avenida Filinto Miller. Atualmente, o 5º GBM possui um efetivo de 53 bombeiros militares. Operacionalmente, atende aí os municípios de Três Lagoas e também Brasilândia. E atende ocorrências aí de resgate, salvamento, combate a incêndio, emergências com produtos perigosos. Enfim, é um trabalho de suma importância aqui para Três Lagoas, não só para Três Lagoas, mas para toda a nossa região. Eu quero já mandar um abração especial aí a toda a corporação, tá? Dizer que é um trabalho fundamental realmente. O Tenente Coronel Fábio Meira de Assis está nos assistindo nesse momento. Tenente, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? E ó, vou passar aí e tomar um café com vocês, tá bom? Parabéns mais uma vez. E continue desempenhando esse trabalho sensacional aqui na cidade de Três Lagoas. Não só em Três Lagoas, como eu disse, mas em toda a nossa região. Tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, porque agora eu tenho uma dica especial para você que quer fazer uma compra inteligente. Atenção! Alto Oeste Chevrolet Consórcios está com condições imperdíveis para você. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Ana Campos, que é gerente. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Agora tem que ser assim, Ana. Tudo joia, Rodrigo. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Falar de coisa boa, principalmente para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora. São nove lojas espalhadas aí por todo o Brasil, aqui em Três Lagoas, com muitas oportunidades, né? Muitas. Muitas oportunidades aí na troca do veículo, sem pagar juros, né, do financiamento. Hoje, com a alta, né, da Selic, mais uma vez. Então, a linha do financiamento com os juros fica muito mais abusivo do que antes. E falar um pouquinho da linha do produto consórcio, que muitos têm medo, né, Rodrigo? Um pouco assusta sobre o produto, mas o cliente, ele assusta porque ele não faz com a pessoa certa. Realmente. É, ele não faz com a pessoa certa, não tem toda uma assessoria. E o consórcio é o melhor produto de compra. Onde você tem o poder de compra à vista, você paga parcelado e sem pagar juros do financiamento. Porque muitas vezes o financiamento também, a pessoa entra no financiamento e vai pagar, né, abusivo e tal. Paga até três carros e ela não percebe. Ela não sabe por que que ela, ela acha que só porque encaixou a parcela, ela não percebe os juros que ela tá pagando. Mas pensa hoje, se você for financiar 40 mil, você vai pagar aí 45 mil de juros. Pra você recuperar esses juros, são mil reais que você coloca no potinho todo mês sem mexer. Olha que bacana. Então assim, pra você recuperar os juros. Então pensa, você tá pagando a parcela do seu veículo, ainda pagando juros e pagando a manutenção, todos os outros gastos que o teu veículo tem. E na Autoeste Chevrolet, a gente te passa a melhor forma de compra do seu veículo sem pagar juros, pra qualquer marca, tá? Nós estamos falando, lógico, da marca Chevrolet, mas o nosso produto consórcio é direto da fábrica, porém pode comprar qualquer marca de veículo, tanto zero como seminovo. Olha que bacana, que legal. Sim, e também aceitamos seu carro como lance, você não fica a pé se tem essa preocupação. E por enquanto, tá gente, que o banco ontem já, né, nós fizemos uma reunião aí com o banco Chevrolet, e eles estão aí tirando as vagas da nossa promoção de taxa. Então aproveitem que até essa semana nós temos um desconto de 35% na taxa de administração, onde você só vai pagar aí uma taxa a partir de 0,16 ao mês. Olha que bacana, não, peraí, 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 peraí. O pessoal que tá acompanhando a gente agora, gente, presta atenção nessa notícia, vou pedir pra Ana repetir aqui, porque são condições especiais que você só encontra na Autoest. Ana, repete essa informação pro pessoal que tá em casa. Vou repetir. Condições que só... Somente a Autoest com especialista, porque veja bem, às vezes você abre a mente pra consórcio e sai procurando, não, você tem que fazer com a pessoa certa. O time de especialistas e taxa a partir de 0,16 ao mês. Tá barato demais. Hoje uma taxa de financiamento você vai pagar quase 2% ao mês. Então você vai ter uma economia de 1,80 ao mês. Você compra seu carro de forma à vista sem pagar juros. E a pessoa pensa assim, ah, mas o que eu tenho que me preocupar com taxa, não sei o que. Tem que se preocupar com taxa sim. Porque, como nós falamos aqui no início, de repente você vai lá, você faz o financiamento, ah, o financiamento é melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é, porque você vai estar pagando 3 veículos. Só por conta do imediatismo, né? Imediatismo. Ah, eu preciso do carro agora, eu preciso agora, eu preciso agora. Não é assim, calma, querido, calma. Passa lá na Autoest que tem condições especiais. Sim, e muito. E aquele cliente que é imediatista, que tem medo, ah, vou ficar pagando um consórcio. Não, não. Hoje mesmo, ontem, né, teve uma assembleia, nós contemplamos mais de 20 clientes. Olha que legal. Isso, exato. 90% dos nossos clientes nós contemplamos aí no primeiro mês. Porque o nosso intuito é te entregar o bem, não só te oferecer um crédito. É te entregar o veículo. Então atenção, você que está assistindo a gente agora, você que está ouvindo a gente também pelo rádio, qual que é o endereço lá da Autoest? Rua Ranufo Leal Marques, 1981. 1981, né, 1981, telefone 3221-1000. Aproveitem, né, porque a taxa somente essa semana, dá para você se programar ou trocar, troca imediata, não fica a pé, pode comprar o veículo do seu vizinho, do seu pai. Então ligue para a gente, 3221-1000, faça uma visita. Hoje estamos lá com um café belíssimo para receber vocês. E vai ter uma consultoria personalizada feita pelos nossos especialistas da Autoest Chevrolet. Porque eu falo o seguinte, né, o diferencial é o atendimento. Além das condições, você ainda encontra o diferencial que é o atendimento. E lá você é bem atendido. Meu querido, não pensa duas vezes. Na hora de você, você vai comprar o seu carro, vai fazer o seu financiamento e tudo mais, tudo mais. Para com isso. Passa lá na Autoest, o pessoal acompanha você. Tem todas as condições que você precisa e necessita para ter o seu carro zero. É isso? Isso mesmo. Consultoria do começo ao fim. Ana, obrigado, quero agradecer você. Eu que agradeço. E ó, estamos juntos aí, viu? Sempre agora no Pulseira de Prata. Ah, estamos juntos. E você que for lá, ou você que ligar aqui no meu 732211000, você pode falar assim, eu vi a Ana lá com o Rodrigo Lucas no Pulseira de Prata e foi por isso que eu liguei. Tá? Exato. Fala aqui, viu? Ajuda a gente, pelo amor de Deus, né? Dá essa moralzinha para nós também, Ana. Sim. Muito obrigada. Estamos juntos. Tchau, obrigada. Obrigada. Basta aí, ó, Alto Oeste, aqui na cidade de Três Lagoas. São nove concessionárias, gente, nove, tá? Então, passa por lá. Ó, a gente segue com o nosso programa porque o fim de semana foi movimentado. Nós tivemos várias ações policiais aqui em Três Lagoas e a Polícia Militar recuperou três veículos que haviam sido furtados em menos de 24 horas. E isso reflete naquilo que eu estou falando, né? O trabalho expressivo que a PM vem realizando em Três Lagoas. O primeiro deles foi uma motocicleta que foi recuperada na manhã de sábado, onde a guarnição do 2º Batalhão se deslocou até a Avenida Jari Mercante, né? No bairro ali, Jardim Acácias, onde, em contato com o solicitante, foram informados que essa motocicleta teria sido furtada em frente a uma residência. Os policiais foram lá, fizeram as diligências e localizaram essa moto abandonada em frente a ali um bar, na Rui José Costa, com a ignição violada. Porque, realmente, eles fazem a micha, né? Eles pegam aquela chave micha, colocam lá, rodam lá e acabam danificando o prejuízo danado. O 2º carro foi esse veículo Astra, que estava abandonado na Rua Maria Eulaila Vieira, ali no bairro Jardim das Oliveiras. Os policiais chegaram lá, checaram o sistema e constataram que esse veículo havia sido furtado, né? E o 3º veículo foi na noite de sábado também. A guarnição da Força Tática, durante diligências pelo Jardim das Paineiras, realizou a abordagem desse veículo, um veículo cross, e durante a consulta no sistema, foi informado, então, que ele era um produto de roubo, né? E aí, ele foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências. E é aquilo que eu falo e venho falando aqui. Às vezes se torna monótono, né? Ah, Rodrigo, você fala sempre do trabalho da polícia. Ah, Rodrigo, você gosta de elencar o trabalho da polícia? Sim! Quando é um trabalho efetivo, quando é um trabalho bem feito, como é o trabalho que vem sendo prestado e feito aqui na cidade de Três Lagoas e na nossa região, a gente fala, agora você tenha certeza, você que me acompanha, você tenha certeza que se tiver que cobrar, nós vamos cobrar aqui também, né? O nosso programa é um programa do povo. A gente fala que o povo quer ouvir, né? Então, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que tirar o chapéu. Então, Naka, vamos aplaudir o trabalho da polícia aí, Naka? Vamos aplaudir? Aplaudi, aplaudi. É um trabalho bem feito, sim. Parabéns aos policiais que participaram dessa ação. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já com você aqui no nosso Pulseira de Prata. Eu vou tomar uma aguinha, botear. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Oral Unic Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Quero agradecer a você que está ligadinho com a gente através da nossa live, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Continue participando com a gente. Pode mandar o seu recadinho aqui pelo nosso WhatsApp. Mateusão, bota o WhatsApp na tela aqui de novo. Ó, esse WhatsApp é novo, viu? 9-9273-2760. Marca aí. 9-9273-2760. É eu que respondo esse WhatsApp aqui, viu? Eu que respondo você. Não é produção, não. É Rodrigo Lucas. Então você vai falar direto comigo. 9-9273-2760. 9-9273-2760. Manda sua selfie, manda aí a sua foto, né? Participa com a gente porque esse programa aqui é feito pra você e, claro, por você que está aí do outro lado do rádio e você que está acompanhando a gente também através da TVC. Bom, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, até o Detran... Detran, até o Detran, os filhinhos do mal, os meliantes não estão perdoando, viu? Olha só o que aconteceu em Mundo Novo. A polícia civil identificou o suspeito de diversos furtos realizados lá no Detran. O que eles furtaram lá, você vai saber agora com o Eduardo Suede. Na tela do Pulseira, roda lá. Olá, bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, diversos furtos de motocicletas vêm ocorrendo no Detran do município há mais de seis meses. Vários boletins de ocorrências foram registrados e instaurados no inquérito policial para apurar esses furtos. Após investigações, a equipe de secção de investigações gerais obteve informação que o local era uma mecânica, onde algumas dessas peças e motocicletas poderiam estar. Foram realizadas campanas e um suspeito foi identificado. Na manhã de ontem, quando a mecânica já estava aberta ao público, os policiais foram até o local e localizaram as peças de motocicletas furtadas. O suspeito estava na mecânica e admitiu a prática desses furtos. No pátio dos fundos da mecânica também foram encontrados mais motores de motocicletas furtadas do Detran. E também na casa ainda foram encontrados drogas como maconha e rachixe, uma arma de fogo tipo espingaro da calibre 22 e diversas munições. O suspeito, durante o interrogatório, confessou a prática dos furtos, mas alegou que não tem acesso à residência dos fundos e que não morava naquele local. O suspeito foi indiciado pela prática dos furtos e as investigações prosseguem quanto aos crimes de tráfico de posse ilegal de arma de fogo. Rodrigo. Tá certo, obrigado Eduardo, tá aí né? É rapaz, pegou no flagra isso aí, não teve como escapar não hein? Tentou escapar, tentou correr, cadê a sirene Naka? Solta a sirene aí, solta a sirene porque a polícia foi em cima e a polícia conseguiu. Eu falo, eu falo. Aqui ó, no programa Pulseira, a gente torce, a gente torce pra que a polícia pegue, pra que a polícia chegue firme e pra que a polícia consiga tirar esses indivíduos, esses marginais, esses meliantes de circulação. É rapaz, não brinca com a polícia não, porque a polícia tá aí em cima e ó, cadê a sirene Naka? E ó, ó, grade! Grade neles. Vamos falar de coisa boa? Chega da sirene, segura, muda a trilha, muda a trilha, aí. Vamos falar de coisa boa agora? Eu tenho uma dica especial pra você que vai construir, pra você que vai reformar, opção ideal pra sua reforma ou construção, gente, tá lá no Panorama Materiais de Construção. São tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ó, ótimos acabamentos, viu? Sempre proporcionando a você sofisticação pra sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições, pagamento, ó, pagamento especial, tá? Condições especiais pra você, você só encontra lá. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone tá na tela, 3521-1684, 3521-1684 é a melhor opção pra você. Panorama Materiais de Construção, tá bom? Vai lá, fala que viu no pulseira, tá? Dá essa muralzinha pra gente aí. Vamos seguindo com o nosso programa? Ó, com o feriado prolongado, muitas pessoas, você sabe, né? Semana passada nós tivemos o feriado prolongado aqui. Muitas pessoas, os engraçadinhos aí, exageram na cajibrina, enche a cara, toma todas e quer pegar a estrada. Aí é bom, né? É bom pra rachar a cara ali com o veículo, né? Ou colocar a vida de outras pessoas também em risco. E este ano, segundo a PRF, houve um aumento nas autuações de pessoas alcoolizadas dirigindo durante a Operação Páscoa. Ou seja, a imprudência do motorista sempre dando as caras durante os feriadões aqui nas nossas rodovias da região. O Flávio Veras, o bonitinho, o cuticute da TV, tem as informações. Põe na tela. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Páscoa deste ano. De acordo com o levantamento, o número de acidentes graves caiu e mortes também. Em 2021, foram dois acidentes graves, mas nenhum óbito. Já neste ano, o motorista perdeu a vida e uma pessoa ficou gravemente ferida. Mas os números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas chamaram a atenção. Durante o feriado, também aumentou o número de pessoas que fizeram o teste do bafômetro. De apenas duas no ano passado para 288 este ano. No ano passado, duas pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Em 2022, foram nove flagrantes. Esse ano, a gente teve nove casos, nove motoristas que foram flagrados, que beberam e dirigiram. Aumentou a fiscalização nossa em alcoolemia, porque ano passado as metas estavam suspensas de virtude do agravamento da pandemia. Esse ano, a gente voltou a ter os testes de quilômetro e acabou flagrando esses nove motoristas que beberam e dirigiram. Motoristas flagrados, ultrapassando irregularmente. Nessa operação, foram 13. Em 2021, foram quatro. Este ano, a fiscalização aumentou e, consequentemente, o número de abordagens mais que dobrou. No ano passado, foram 222. Já neste ano, foram 488. No ano passado, a gente estava com déficit de policiais. Aí teve um novo concurso e a gente recebeu um reforço a mais de policiais. E outro fator também é o aumento do fluxo de veículos. Com essa obra lá que está ocorrendo em Ribas do Rio Pardo, aumentou bastante o fluxo de veículos. E aí, então, a gente está intensificando ainda mais a fiscalização e, principalmente, nos grandes feriados, que é onde tem os índices de ocorrerem mais acidentes, né? Ah, sempre tem aquele cara que vai tomar uma cajibrininha e vai querer sair. E aí, coloca a vida dele e dos outros em perigo. Pode ter certeza que a Polícia Rodoviária Federal vai estar novamente nas estradas nesse próximo fim de semana prolongado, feriadão aí, pessoal que vai viajar. Tem que tomar cuidado, né? Ó, deixa eu mandar um super abraço aqui para o pessoal do bairro Vila Piloto. Um bairro de gente boa, de pessoas trabalhadoras. Obrigado, viu? Vocês estão acompanhando. Mas, ó, por falar em Vila Piloto, um tráfico de drogas foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil. E o repórter Alfredo Neto tem mais informações sobre esse crime que foi flagrado pela PM lá no Vila Piloto e que retirou uma pedra de 50 gramas de crack de circulação. Na tela do Pulseira. Um homem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no final da manhã de ontem após surpreender-se com a viatura da Polícia Militar em uma esquina ali no bairro Vila Piloto. O homem de 18 anos estava em uma bicicleta pela Rua 21 quando, ao chegar no cruzamento com a Rua 22, se assustou com a viatura da Força Tática. Ao perceber aí o nervosismo do rapaz, os policiais resolveram fazer uma abordagem. Durante uma revista com ele, foi localizado 50 gramas de crack em uma pedra bruta que estava no bolso da bermuda dele. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil aonde foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Tá aí, aí você me pergunta, você fala assim, é pouco? É pouco, mas faz um estrago, faz um estrago essa droga, parabéns aos policiais. Gente, ó, não tenho tempo mais pra nada, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, volto com você amanhã a partir das 12 horas e 30 minutos com mais um pulseiro de prata. E você, ó, você, tem um encontro marcado comigo, tá bom? Forte abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, obrigado! Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.